Paula, diz aí qualquer coisa. Um, dois, três, quatro. Podes meter, podes ficar assim? Fico. Sim, fico assim. Então, dois, três, quatro. Não tens água? Se eu posso te arranjar uma caneta. Se calhar é capaz de se manter um copo de água. Tenho que começar a comprar as minhas próprias garrafas de água para dar aos convidados. Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Vou estar aqui à conversa mais uma noite, é verdade, e desta feita com a Paula Lubato de Faria. Paula, seja bem-vinda a este programa. Obrigada. Como é que te sentes? Tudo bem contigo? Sento-me muito bem. Sinto-me mesmo muito bem. Podes apresentar-te aos meus ouvintes? Podes fazer uma suficiente apresentação da tua pessoa? Está bem. O meu nome é Paula Lubato de Faria. Eu sou professora universitária de Direito da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Tenho áreas que me interessam muito, como os direitos humanos, a bioética, direitos fundamentais, e agora escrevi um livro, um livro que se chama Imaculada Retrato de uma Família Portuguesa. E é por isso que eu estou aqui a falar com o António. É o livro que vamos ter hoje em cima da mesa, chama-se Imaculada, Retrato de uma Família Portuguesa. Estamos a gravar, antes de conversarmos com o livro, estamos a gravar este programa. Já não vai passar neste dia, mas estamos a gravá-lo no Dia Mundial da Saúde. E, de alguma maneira, trabalhas nesta área também. Também estás ligada à saúde. Estou muito ligada à saúde. Desde há muitos anos. Queres-te destacar alguma, relativamente a este conceito de saúde, queres-te destacar alguma coisa sobre a qual nós devemos pensar hoje em dia, em 2017? Pensar a nível individual ou coletivo? Bem, por vezes aquilo que pensamos em... Ou seja, antes de pensarmos em termos coletivos, temos de pensar sempre um bocadinho em termos individuais. Nós temos de pensar que há uma coisa que sempre me tocou muito, que é, digamos que nós, como seres humanos, temos escolhas muito irracionais. Portanto, nós não dominamos completamente as nossas escolhas, porque, de certo modo, há muita coisa que fazemos, movidos pelo impulso, pela emoção, e muitas vezes até por questões biológicas e, enfim, e do nível interno, que nos levam a fazer certas escolhas. Por exemplo, se tu começas a fumar, por muito que tu penses que é muito mau fumar, começas a ter receptores da nicotina e o teu corpo começa a pedir-te o tabaco e tu tornas-te dependente do tabaco, quer dizer que vais ter que ter ou muita força e dizer não fumo mais, ou então vais ter que pedir ajuda, porque sem isso não consegues chegar lá. E, no fundo, esta, digamos que a questão de nós fazermos escolhas irracionais e de não nos devemos culpabilizar por isso, para mim é uma coisa muito importante, ou seja, devemos escolher, fazer escolhas saudáveis e, quando não as estamos a fazer, devemos pedir ajuda aos profissionais. E a verdade é que saiu um estudo qualquer... Saiu, saiu. É aqui, tabaco, contem. Sim, também esse, lembrei-me desse. Terrível, exato. E lembrei-me de outro que diz que, enfim, a forma como tratamos... A conclusão do estudo, em termos de números, eu não consigo dizer o que era o certo, mas, basicamente, a ideia era de que as doenças mentais continuam a ser completamente... Não direi completamente, mas, em comparação com outro tipo de doenças, são menosprezadas ainda, ainda não se dá a devida importância. Quando é que vamos começar a olhar para os problemas psicológicos de uma outra maneira? Não podia estar mais de acordo contigo. Desde sempre que considero a saúde mental uma forma de nós conseguirmos todo outro tipo de saúde. E devo dizer-te que a minha escola faz parte do Observatório Nacional do Sistema de Saúde e há um relatório da primavera, todos os anos, o deste ano sai em junho, mas o do ano passado, de 2016, focava-se, precisamente, na necessidade de darmos muito mais ênfase à questão da saúde mental. Por isso, a saúde mental começa a estar, pelo menos, na agenda, no sentido de se começar a investir nela cada vez mais. E isso eu acho muito importante, e concordo plenamente contigo, que se, digamos que, eu diria, subvaloriza a importância daquilo que se passa na nossa mente. Aliás, devo dizer-te que sou uma adepta, enfim, eu diria, muito convicta da meditação, da meditação. Sou uma adepta muito convicta de tudo o que seja fazermos cursos de desenvolvimento a nível pessoal, aprendermos a relacionar-nos melhor, aprendermos a lidar melhor connosco, aprendermos a conhecermos-nos melhor. Por isso, para mim, a mente tem que ser tão cuidada como o corpo. Ou seja, se nós vamos ao ginásio, nós também devemos, depois, tentar ver se conseguimos ir a sítios. Quando eu digo sítios, pode ser a um lugar onde possamos meditar, estar em contacto com a natureza, para melhorarmos a nossa condição mental. Paula, e escrever um livro, pode também ajudar-nos a cuidar da nossa mente? Olha, sabes que eu podia dizer-te que sim, mas sabes também que há autores, há escritores famosos, que não se curaram dos seus demónios, da depressão, etc., com os livros. Há vários escritores, não vale a pena agora estar aqui a nomeá-los. No entanto, posso dizer-te... No teu caso, como é que é? No meu caso, devo dizer-te que escrever sempre foi, para mim, vital. Vital. Portanto, não consigo viver sem escrever, nem que seja nos meus pequenos cadernos, onde escrevo praticamente todos os dias. Um romance é diferente, um romance já exige uma disciplina, digamos que muito férrea, para nós conseguirmos acabar um livro deste nível. No entanto, às vezes é doloroso, outras vezes é magnífico, e no meu caso, eu diria que escrever é terapêutico. E este é o teu primeiro romance, Paula? É o meu primeiro romance acabado, sim. E é o meu primeiro romance publicado, que é uma grande, grande, grande emoção. Como é que foi o processo? Já percebi que já tinhas tentado outras vezes escrever romance? Sim, já comecei alguns romances. Alguns que ficaram a mãe. Sim, este foi começado há muitos anos, há longos anos. Explica-nos o processo para este romance. O processo para este romance foi uma história contada, por acaso, da vida da minha mãe. Enfim, é preciso que se diga. Eu ficcionei tudo a seguir, mas a base é, de facto, uma história que me foi contada pela minha mãe. E que, no fundo, me deu uma ideia para escrever essa história, aproveitando a época. Isto passa-se em 1956, uma época em que a minha mãe, no fundo, representa a alta burguesia. Representa, não é? E depois temos um mundo que era desconhecido de alguns meios, que era o mundo das pessoas que lutavam pela liberdade e que eram contra o regime de Salazar e que muitas delas morreram nas cadeias, em Caxias, etc. E, portanto, é um bocadinho o choque desses mundos, aliás, como o próprio livro diz na contracapa. Mas há muitas peripécias. É um livro que eu penso que começa muito suavemente e que depois, de repente, leva-nos a um mundo onde nós percebemos que nada é o que parece e que há muita... As pessoas, para levarem à avante, às vezes, aquilo que pensam que é correto e que são os seus interesses, podem ultrapassar os seus próprios valores, muitas vezes. Ou seja, elas pensam que é correto educar a filha desta maneira e podem fazer muitos estragos pelo meio, sem se darem por isso. É uma questão curiosa essa da educação. Claro que aqui estamos a falar do ano de... Isto é década de 50? Em 1956. Em 1956. Porque se passam... Enfim, há um plano de fundo histórico que está lá, não é? Mas, apesar de estarmos a falar do ano de 1956, há questões que são questões universais e questões de todos os tempos. E essa questão da educação é uma questão interessante. Como é que se equilibra essa questão dos valores entre as convicções dos pais e aquilo que é a liberdade de quem estás a educar? Ou a liberdade futura de quem estás a educar? Ou o poder de escolha dessa, da pessoa que estás a educar? Como é que se equilibra? Por vezes, há ali uma linha terno, não é? Eu acho que a pergunta que tu me estás a fazer são aquelas perguntas de um milhão de dólares. Exato, exato. Tal como aquela pergunta de saber como é que a pessoa consegue ter liberdade e continuar a ter segurança, por exemplo, como a questão do casamento e de continuar a viver os amores. Quer dizer, eu acho que há várias áreas na vida em que há muitas respostas que são tentadas dar, mas em que as pessoas vivem permanentemente em escolhas diárias muito difíceis. A educação é uma delas. Eu devo dizer-te que eduquei dois filhos, que são adultos agora, e que durante o tempo da adolescência deles, eu a certa altura sentia que transmitia-lhes os valores que eu achava corretos, mas eu costumo dizer que pus o cinto de segurança e fiz aquela, digamos que, aquela adolescência deles a uma velocidade que eu às vezes não sabia qual iria ser o desfecho. Mas posso dizer, porque já estou um bocadinho no final da linha da educação, porque a partir de certa altura os filhos são adultos, mas devo dizer que nós pais não devemos deixar de transmitir aos filhos valores e devemos lhes dar um misto entre a liberdade e alguma noção do que é que essa liberdade, se for, se for, enfim, usada de uma forma não tão sensata, pode acarretar. E acho que educar os filhos não deve ser deixada, digamos que ao Deus dará, deve ser algo que nós pensamos, que nós todos os dias fazemos escolhas e todos os dias tentamos avaliar, mas há uma grande dose também de, há uma grande dose de sorte, porque é uma mistura entre genes, entre a parte societária, entre o tempo que nós temos na altura, portanto, portanto, agora, que nós, eu acho que os pais que estão sempre a dar o seu melhor estão e devem tentar fazê-lo. Paula Lubato de Faria, convidado de hoje das Madragoas, temos em cima da mesa o romance Imaculada, retrato de uma família portuguesa, é uma edição da Clube do Autor, e vamos ouvir fatos, Paula, tuas escolhas, aliás, vamos começar estas Madragoas, no que diz respeito às escolhas musicais, com Amália Rodrigues, Povo Clavas no Rio e depois Estranha Forma de Vida e já nos vais falar também um pouco sobre a tua paixão por Amália. Povo Clavas no Rio e te andas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo Clavas no Rio e te andas com teu machado as tábuas do meu caixão. Te andas com teu machado as tábuas do meu caixão. Saturn no Rio e me influencesam teu machado as tábuas do meu caixão. Princeine rú Sustain canas com teu machado as tábuas do meu caixão boom, Bruceineis lindadero de uma caixão de de ouro e eleitos de Que esconda o beijo de mão em mão Fui tirar a mesa redonda Bebeira em malga que esconda o beijo de mão em mão Era o vinho que me deste Água pura, fruto o grasque Mas a tua vida não Aromas dos e de lama Dormi com eles na carnaval Tive a mesma condição Aromas dos e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Povo, povo, eu te pertenço Deste malturas de incenso Mas a tua vida não Povo, que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Povo, que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode ver Quem te defenda Quem compre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Faz por vontade de dar Que eu vivo nesta ansiedade Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estrangeira Que estrangeira A forma de vida Que estrangeira A forma de vida Teste meu coração V Povo Vive de vida Perdida Carinhaderia Ou condão Que estrangeira A forma... De vida Um coração independente E coração que não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque tem umas a correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Dois temas incríveis de Amália Dois absolutos clássicos Paula, de que tu gostas bastante Tu gostas bastante da voz da Amália Como é que nasceu essa tua paixão E como é que tem sido essa tua relação Com a música de Amália Rodrigues? A Amália A Amália de facto É uma paixão E posso dizer que começou Quando eu era criança O meu pai era um melómano E tínhamos tudo em casa E havia um disco que eu na altura Olhava Sem compreender muito bem quem era Nem o que é que representava Mas via uma mulher Esculpida em mármore branco Eu não sei se era mármore Mas acho que é capaz de ser mármore É uma pedra branca Aquele busto da Amália Esse disco emblemático Também por causa da capa Exato É um disco incrível Mas a capa de facto É daquelas memoradas Eu era criança E o meu pai punha aquelas Punha a Amália Sobretudo quando iam jantar estrangeiros Lá à casa E eu ficava fascinada Com aquela música E com aquela voz E mais tarde Depois tive a minha adolescência Em que me afastei Do fato, confesso E fui mais para Enfim, até New Wave Punk Rock, etc Ramones No entanto O que aconteceu Foi que um dia Eu estava a fazer Uma estrada em França Estava a fazer Uma estrada em França E já não vinha a Portugal Há uns dois ou três meses O que é imenso tempo Este nosso país maravilhoso Tinha saudades do sol Do céu azul E a dada altura Estou na rádio Estou até Afim Com o meu marido E nós Os dois Começamos a ouvir O povo Clavas no Rio Da Amália E demos connosco Os dois olharam para o outro A chorar E aquilo foi para mim Uma revelação Eu não sabia Nem que a Amália Podia causar isto em mim Nem que eu podia ter Tantas saudades de Portugal Nem que eu gostava Tanto de Portugal Foi assim Uma revelação Tridimensional E é incrível Porque é uma Esse tipo de De revelação De epifania É muito Já vários convidados Aqui partilharam isso E principalmente Experiências No estrangeiro Ou seja As pessoas que já Que já há algum tempo Estavam fora Estavam fora E que No teu caso Até nem era muito tempo Não, não era muito tempo Mas foi suficiente Para sentir-vos Exato Para sentir-vos o fado De maneira diferente O que não deixa de ser curioso E este livro Imaculada Tem alguma coisa de fado? Eu acho que é impossível A ver um livro Escrito em 1956 Que não seja um livro Que é um fado Percebes? É isto É isto que eu conheço Por acaso Quando eu vinha aqui Para falar contigo Eu vinha a pensar nisso Eu vinha a dizer Como é que o fado Está no meu livro? E pensei O meu livro é um fado Este livro É um livro Em que ela O personagem principal A dada altura Diz Mas porquê que eu sou Tão dramática? Mas porquê que eu não consigo Ser uma pessoa Como é um irmão Prático E eu acho que ela No fundo É uma pessoa Que sente o fado Sente esta nossa Esta nossa tendência portuguesa Para sermos românticos E dramáticos E que está muito no fado Não é? Quer dizer O fado é dramático As histórias do fado São pungentes Aliás O amor O amor É pungente Nós fingimos que não Mas todos nós Sofremos dilacerantemente Por amor Na nossa vida Pelo menos uma vez Acho eu Queres falar-nos Um pouco mais Desta personagem? Quais são os traços Do personagem cristiana? Da personagem cristiana Quais são os traços Identificativos Para que nós Possamos perceber É uma mulher É uma mulher Muito bonita Mas que não está muito consciente Da sua sensualidade Não é propriamente Uma mulher sexy É uma mulher linda É uma mulher Que evoca a Grace Kelly No fundo Porque o filme É também muito cinematográfico Eu tento Dar a ser pictórica Isso também me fascina E é um personagem Que apesar É um personagem Que é muito É uma pessoa muito boa Enfim Mas ela É boa Mas ela também Digamos que tem ali Dentro dela Uma grande vontade De liberdade E a submissão Que ela tem À mãe Que é uma submissão Digamos que Que ela própria Assume Com muito amor Depois ela De certo modo Considera Que ela também Quer viver Outras coisas E isso vê-se Ao longo do livro E por isso A Cristiana É ao mesmo tempo Um personagem Que é ingênuo Porque ela nem sabia O que era a Pide Por exemplo É um personagem Muito ingênuo Mas ao mesmo tempo É um personagem Muito sensível E muito inteligente E que no fundo Eu diria Não posso dizer O que é que vai acontecer Mas que vive A pensar Talvez Eu diria Mais nos outros Do que em si própria O que é algo Que é muito Também característico Das mulheres bondosas Eu diria O que é que esta Cristiana Tem em comum Com a Paula? O que é que ela tem em comum Contigo própria? A Cristiana Ou são mulheres Muito diferentes? A Cristiana Para mim É uma mulher Que não pôde viver O que eu vivi Ou seja Foi a Cristiana Que me deu a possibilidade De eu ter vivido O que eu vivi Teve que haver Muitas Cristianas Para que houvesse Paula de Bato Feria Ou seja Pessoas que Fizeram uma carreira Que foram livres De escolher Com quem Queriam casar Com quem Queriam estar O que queriam fazer Num sentido Por exemplo Artístico Sem Ou até mesmo Sair à noite Poder sair Poder A partir dos 18 anos Fazer A sua vida Digamos Que era algo Que as mulheres Não podiam fazer Até Até uma Uma dada altura Sabe que Enfim Isto não vale a pena Estar aqui Entrar em pormenores Muito legais Digamos Muito jurídicos Mas é um facto Que durante muito tempo As mulheres tiveram Que pedir autorização Aos maridos Até para sair do país E eu sou uma grande Defensora da liberdade A todos os níveis Acho que a liberdade É quase que Há 4 falávamos De saúde mental E eu acho que A liberdade É uma premissa Para a nossa saúde mental E este livro É um livro Sobre liberdade E hoje em 2017 Já aprendemos a liberdade Ou essa aprendizagem É uma aprendizagem contínua Eu acho que Eu acho que Eu acho que Nós já aprendemos Mas acho que Nós podemos Esquecer E este meu livro Que é um livro No fundo Que se passa em 56 É um livro Que tenta fazer isso Tenta mostrar Que já houve um tempo Em que não havia Liberdade A vários níveis Não só a nível individual Como no caso das mulheres Mas a nível Portanto do próprio país E penso que nós agora Estamos a ser ameaçados Por uma tentativa De podermos voltar A não ter liberdade Sobre Digamos que A égide Por exemplo Da segurança A segurança Nós queremos segurança Por exemplo O terrorismo Gera Uma necessidade De segurança tal Que pode vir a minar A nossa própria liberdade E pode vir A dar voz A pessoas Que dizem Que nos vão dar Essa segurança Mas nos podem tirar Toda a liberdade Por isso é sempre preciso Estar atento Em relação à liberdade E são também Assuntos muito sensíveis Não é? Esses sem dúvida Mas também É bom Que possamos falar deles Muito bom Muito bom E nós estamos Neste momento Eu sinto que nós os dois Estamos completamente livres Para dizermos O que nos vai acontecer Sem dúvida E isso de facto É muito precioso Tentando não dizer Muito disparados Não é? Mas O que no meu caso Às vezes é mesmo muito difícil No teu caso Não sei Paulo Levato de Faria Convidado de hoje Das Madargoas Vem apresentar-nos Este romance Chama-se Imaculada E é o retrato De uma família portuguesa É uma edição Da Clube do Autor Fica sempre bem também Mencionar a editora E agradecer A editora Fantástica A editora Vamos Nós estamos aqui A falar há pouco Em off Sobre aquilo Que iríamos ouvir Deferimos alguns Há outros Que ficaram em aberto Mas Para já Fiquemos com este Desfado A namorar Anda Quero destino Que eu não creia no destino E o meu fado É nem ter fado nenhum Cantá-lo bem Sem sequer o ter sentido Sentí-lo como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza Esta minha alegria Ai que alegria Esta tão grande tristeza Esperar que um dia Eu não espero mais um dia Por aquele que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade Que eu tenho de ter saudades Saudades de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai se pudesse Não cantar Ai se eu pudesse E lamentasse Não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse No silêncio Que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça Esta sorte que me assiste Ai mas que sorte Eu viver tão desgraçada Nem certeza Que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade Que eu tenho de ter saudades Saudades de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ai que saudade Que eu tenho de ter saudades Saudades de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem Só por eu andar tão triste Foi assim Era costume Tu vinhas pedir-me lume Ao balcão daquele bar E eu disse que não Primeiro Depois comprei o isqueiro E até voltei a fumar As noites que nós passámos Quantos cigarros fumámos Tanto lume que eu te dei Um dia acordei Um dia acordei com frio Estava o sincero vacio E nunca mais te encontrei Mas ontem naquele bar De repente vi-te entrar Foste direita ao balcão Como era o teu costume Vieste pedir-me lume Mas eu disse-te que não Se quando te foste embora Deitei o isqueiro fora Que lume te posso eu dar Pede a outro Que te ajude Para bem da minha saúde Eu já deixei de fumar Eu já deixei de fumar Sem dormir De madrugada Ouvi teus passos na escada Vim da janela o teu carro Debaixo do travesseiro Encontraste o meu isqueiro E acendeste-me o cigarro Debaixo do travesseiro Encontraste o meu isqueiro E acendeste-me o cigarro Lume Lume Camané Um dos temas que está incluído No último disco do Camané Chama-se Infinito Presente Temos aqui E atenção O Camané vai também Editar brevemente um disco Está mesmo mesmo a sair E vai chamar-se Camané Canta Eu não tenho certeza Se vai chamar assim Mas basicamente O conceito do disco É Camané Cantar temas De Alfredo Marceneiro Por isso Tem tudo para ser bom Esse novo disco do Camané Paula Lubato de Faria Paula Lubato de Faria Convidado de hoje Deste programa Ela traz-nos o romance Imaculada Retrato de uma família portuguesa Paula Podes explicar-nos Mais ou menos Como é que é O teu processo de escrita Como é que é A tua oficina de escrita Muito bem A minha oficina de escrita É Um computador Posto num sítio Que naquele dia Me inspire Portanto pode ser Virada a sul Como a norte Mas normalmente Eu tento ter um Quando estou mais ativa Eu como tenho Obviamente a minha carreira Universitária Eu tenho que escrever Nos intervalos Assim Tipo não tenho Dias inteiros para escrever Mesmo assim Consegues manter Alguma disciplina Olha Vou-te dizer uma coisa Eu consegui escrever Eu acho que eu acabei Este livro Que estava começado Há longos anos Por duas razões metódicas Digamos Que enfim Que me deram resultado Uma delas Eu andava a tentar tudo Para conseguir arranjar A maneira De conseguir escrever Nos bocadinhos que tinha E então Uma das coisas Foi fazer um curso De coaching Com uma coacher Portanto Que me ajudou imenso Com imensos exercícios Dizem que eu dava Força À minha criatividade E ao meu processo E legitimava-me Portanto como escritora Como pessoa que quer escrever E a outra coisa É incrível Mas olha Foi o método Do Seinfeld Do cómico Que se chama The Chain Method Ok partilha Eu sou um grande fã De Seinfeld Devo dizer Partilha Um calendário Com todos os dias Do ano Na parede Portanto Não é um calendário Daqueles que tu tens Percebes que tens Tipo os dias Sem terem um quadrado Em que tens os dias Todos em linha Não É um Eu por acaso Eu teria vi Um calendário destes Mas não comprei Porque já não sei Porquê Mas não podia comprar Acho que foi no estrangeiro Era pesado Qualquer coisa assim Ou era muito caro Mas de qualquer modo Ele tem um calendário Com os dias todos E praticamente Ele faz uma cadeia Com um X em todos os dias Para dizer que naquele dia Escreveu Nem que seja Um minuto Ou seja O Seinfeld diz Que é Ele diz Eu sou um comediante Eu sou um homem da comédia Por isso eu todos os dias Tenho que escrever comédia É só assim que eu consigo ser bom E eu achei que aqui Fazia tanto sentido Que comecei a fazer uma coisa Comecei a escrever Todos os dias Nem que fosse cinco minutos Cinco minutos é muito pouco Mas nem que fosse um quarto de hora Vinte minutos Eu sentava A mim nem que lesse O que tinha escrito No dia anterior Eu avançava qualquer coisa Estás a ver E foi dessa forma Que eu consegui acabar este livro Foi Todos os dias Eu pensar um bocadinho nele Claro que se tinha qualquer coisa Uma missão no estrangeiro Etc Às vezes era difícil Mas quer dizer Quando eu podia Eu dizia Não, não Vamos lá agora aqui E há uma Todos os Os grandes coaches Dizem-nos que Há uma palavra Que é mais importante Do que a inteligência Do que Digamos que o talento Que é a consistência 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 é uma palavra Que eu tenho aprendido A valorizar Tens? Ok Acho que é importante Ser consistente E às vezes Acho que Talvez Um dos Uma das grandes chaves Para o sucesso Seja mais Essa consistência De facto Pelo menos dizem que sim Sob o ponto de vista Digamos que O que quer dizer consistência? Quer dizer que tu estás ali Agarras É como o cão Que agarra a canela Estás a ver E fica ali E não larga Até conseguir atingir O objetivo Agora O método Digo-te Que tu todos os dias Fazeres um bocadinho Daquilo que No fundo É o teu projeto É fundamental E também é importante Ou melhor Até direi mais É preciso Acreditar É preciso acreditar Vamos ouvir o Luís Góes agora É preciso acreditar É preciso acreditar Que o sorriso De quem passa É um bem Para se guardar Que é luar O sol de graça Que nos vem A luminar Com amor A luminar É preciso acreditar É preciso acreditar Que a canção De quem trabalha É um bem Para se guardar Que não há nada Que se valha A vontade De cantar A qualquer hora Cantar É preciso acreditar É preciso acreditar Que uma vela Longe solta É um bem Para se guardar Que se um barco Parta ou volta Passará No alto mar E que é livre O alto mar É preciso acreditar É preciso acreditar Que esta chuva Que esta chuva Que nos moia É um bem Para se guardar Que sempre há Terra que cunha Um ribeiro A despertar Para um pão Por despertar É preciso acreditar Luís Góes Uma das vozes Que a minha convidada De hoje gosta Bastante Ela é a Paula Lubato Faria Traz-nos o livro Imaculada Retrato de uma família Portuguesa E era difícil acreditar Neste tempo Olha Eu acho É que As pessoas Acreditavam demais E acho que Se acredita demais Outro dia Li uma coisa Fantástica Aliás De uma das minhas Escritoras Digamos que Preferidas Neste momento Eu tenho sempre Uma paixão E a última Foi esta Que aliás Também é uma paixão Assim Que acho que foi De muitas pessoas Que é a Helena Ferrante E no fundo Ela dizia Uma coisa fabulosa Só do ponto de vista político Porque eu acho Que ela é uma cabeça Muito interessante Para além de ser Uma romancista fabulosa Ela dizia Que as pessoas São muito crédulas Que as pessoas São muito crédulas E que No fundo Elas precisam De começar A duvidar Um bocadinho Do que lhes dizem Não só os políticos Como enfim Tudo aquilo Que é O discurso E eu acho isto Interessante Porque nós Precisamos de acreditar Precisamos de acreditar Em quem? Em nós Precisamos de acreditar No amor Em emoções Portanto positivas Porque o mundo Sem amor É o caos Percebes? Mas também Precisamos de acreditar Com alguma Precaução E vermos bem O que é que está Por trás Porque tal como No meu livro Eu digo muitas vezes Nada é o que parece E por vezes Um dos problemas É que É que podemos Acreditar Num amor Numa ideia de amor Meio distorcida Quanto mais não seja Porque cada um de nós Pode ter uma ideia De amor diferente Essa é uma das dificuldades Exato Eu vou dizer uma coisa Eu durante muito tempo Debati-me com essa questão Do amor Poder fazer mal Mas eu acho que o amor Faz sempre bem E se tu pensares nisto Tu vais perceber Que fazes muito melhores escolhas Até mesmo a nível Do amor romântico O amor Não pode fazer mal Porque se o amor Está a fazer mal É porque há ali Qualquer coisa Que não é amor O amor é mesmo Uma força boa É mesmo algo Que Que leva sempre A que nos sintamos bem Eu pelo menos Acho que nós temos Que fazer a escolha Por aí Paula Quais foram as tuas principais Inspirações Para a escrita deste romance Também é uma das perguntas Que eu gosto de fazer Por vezes aos meus convidados Porque tenho sempre Interesse e curiosidade Para perceber Onde é que eles vão buscar A inspiração Neste caso Percebi também Que o teu processo Há aqui uma rotina de escrita Mas quais são as coisas Que te inspiram E aproveitando O embalo desta pergunta Falaste de uma das tuas Preferências literárias Eu também gosto de perguntar Normalmente aos escritores O que é que eles nos aconselham A ler Por isso Força Diz-me aí Então olha Em relação Àquilo que me inspira Para escrever Por mais incrível Que te pareça É escrever A coisa que mais me inspira Para escrever É começar a escrever Ou seja Eu não tenho E aliás Eu já li isto Vários escritores Dizem isto Eu não tenho aquela coisa De acordo de manhã E disse Estou inspirada Para escrever Vou-me sentar Isto vai ser maravilhoso Normalmente é Eu começo a escrever E aquilo é maravilhoso E eu inspiro-me Através dos meus personagens Por exemplo Há personagens Que eu estou a escrever E eles inspiram-me enormemente Ou seja O que é que ele vai pensar aqui Como é que ele vai fazer Isto é tudo natural Não é uma coisa Portanto Não penses que é assim É não É natural Mas quanto mais escrevo Mais me inspiro para escrever E além da Cristiana Há aqui alguma personagem Que tenha sido Particularmente inspiradora Para ti Há Há uma personagem Que é muito Muito inspiradora Para mim Que é a personagem Da Lourença No feminino No masculino Acho que Acho que Enfim Eu não vou estar a revelar Mas há também Há também Assim Homens mais Mais heroicos Mais Do que outros Há outros Que não Mas a Lourença É um personagem Que também me inspirou Muitíssimo E a tua própria relação Com as personagens Vai mudando ao longo Da escrita do romance Olha Vai E eles E eles me mandam em mim A dada altura E dizem-me Não, não, não Eu quero fazer isto Eu quero fazer isto E tu na sua mente Esprezes a liberdade Eu vou fazer isto Eu vou fazer isto E eu digo-lhes assim Calma aí Mas como é que tu podes fazer isto E depois tenho que arranjar A maneira Tenho que arranjar ali Um esquema Dela poder fazer aquilo E fico contentíssima Quando percebo Que ela vai poder fazer aquilo Isso é muito engraçado É muito engraçado Acredita Paula Lubato de Faria Convidada desta noite Das Madargoas Estamos mesmo na reta final Já agora Queres deixar alguma sugestão literária Além do teu livro Que está aí disponível Para ser adquirido Paula Lubato de Faria Imaculada Retrato de uma família portuguesa Edição da Clube do Autor Para além claro Do teu livro Que recomendamos hoje Aqui nas Madargoas Há alguma escolha Que queiras Alguma preferência literária Que queiras dizer Eu vou começar a fazer esta pergunta É um dos desafios Para 2017 É começar a fazer com que Os convidados Deixem aqui sugestões literárias Eu parece-me que há Aqui há aí um livro Agora Um livro Que é de um autor Que aliás tem dois livros Publicados históricos E há um deles Que é o Índias Que é também do Clube do Autor Que eu aconselho vivamente A que seja lido O autor é muito É muito digamos que rigoroso Nós temos um passado Muito interessante E estas pessoas Estes escritores No fundo Que nos testemunham Aquilo que se passou Aquilo que nós somos E fomos É muito Eu acho que o Índias É um livro que eu recomendaria Paula Também do Clube do Autor Mesmo na reta final Deste Deste programa Queres acrescentar mais alguma coisa Relativamente ao teu livro Ao meu livro Eu quero dizer que Eu fiz o livro A pensar Sobretudo nos meus leitores Que os tivesse E que pudesse dar-lhes Prazer A lerem o livro Que eles se embrinhassem Nesta Nesta trama E que pudessem sentir Os personagens Como eu muitas vezes Sinto Em alguns romances E isso para mim Seria maravilhoso Como também Aliás eu também escrevo isso Aqui na Num dos lados Digamos que Do livro Exteriores Escrevo que gostaria Que este livro Pudesse Também acalmar E dar Alguma Enfim Alguma Paz E interesse Às pessoas Que estão a passar Por momentos Difíceis Eu acho que a literatura Salva E deixo ficar Aqui esta ideia Leão Paula Muito obrigado E fica aí também O nome do teu livro Mais uma vez Imaculada É o retrato De uma família Portuguesa Paula Obrigado Despedimos-nos com Carlos do Carmo E esta Gaivota Até amanhã E um forte abraço Até amanhã Tchau António Se uma gaivota Viesse Trazermos o céu De Lisboa No desenho Que fizesse Nesse céu Onde olhar É uma aça Que não voa Esmurece E cai no mar Capara foi Do coração No meu peito Bateria Meu amor Na tua mão Nessa mão Onde cabia Perfeito Meu coração Se um português Marinheiro Dos sete mares Andaria Fosse Quem sabe Primeiro A contar O que inventasse Se um olhar De novo brilho Ao meu olhar Que o ar se enlaçasse Se um português Que o ar se enlaçasse Onde caminha Perfeito O meu coração Se um português Se um português Se um português A vir As aves Todas do céu Mudecem Na despedida O teu olhar De radeiro Esse olhar Que era só teu Amor Que foste o primeiro Que a fora Foi Do coração Morria No meu peito Meu amor Na tua mão Nessa mão Onde perfeito Bateu O meu coração